Todos os anos, Santa Catarina enfrenta estiagens que castigam lavouras e rebanhos e provocam grandes prejuízos aos produtores rurais. De acordo com dados da Defesa Civil, só em 2021 quase 30% dos municípios catarinenses decretaram situação de emergência por conta de grandes períodos sem chuva. Para minimizar esses impactos, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa autorizou a abertura de crédito especial para a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca no valor de R$ 300 milhões. Os recursos serão investidos nos próximos três anos em projetos de captação, armazenamento e distribuição de água, além da conservação de fontes inascentes. A aplicação dos recursos será feita por meio da IPAGRE, que é responsável pela inscrição de projetos. Temos R$ 100 milhões para 2021, para 2022 e 2023 também mais R$ 100 milhões a cada ano, sendo um total de R$ 300 milhões, que é o programa de reservação de água. Mas o mais importante, que tão logo foi lançado esse programa pela bancada do Oeste e pelo Governador Carlos Moisés, logo em seguida, esse programa recebeu uma demanda grande por parte dos produtores. E os R$ 100 milhões, que nós até achávamos que seria um volume alto para a gente investir durante o segundo semestre de 2021, ele se suplantou em poucos meses. Ou seja, os recursos de 2021 já estão todos contratados, todos reservados, já estamos trabalhando o planejamento de execução do programa para 2022. Ou seja, a aceitação por parte dos agricultores, dos produtores rurais de Santa Catarina foi surpreendente. Ou seja, um programa que atendeu na veia aquilo que os produtores realmente precisavam. Os investimentos integram o programa SC Mais Solo e Água, que agrega duas linhas de crédito. Uma delas permite ao agricultor buscar recursos por meio da apresentação de projeto ao Fundo de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Cada família poderá receber até R$ 100 mil com prazo de pagamento de até cinco anos. E para quem pagar em dia as parcelas, o governo do estado vai subsidiar até 50% do valor total financiado. Já em outra linha de crédito, o agricultor poderá buscar o recurso nos bancos e cooperativas de crédito e o estado pagará o juro, o que na prática representará um financiamento a juros zero. Para acessar esses programas, os agricultores interessados deverão buscar o escritório da EPAGRE em seus municípios, que poderá auxiliar na elaboração dos projetos. Nós fizemos desde a identificação do problema. O problema está na captação da água, ou ele está no armazenamento, ou ele está na distribuição. Fizemos o projeto técnico e o projeto de busca do recurso, seja via instituição financeira ou via FDR.